Sabe onde é que coloca o colete agora? Eu acho que no mesmo lugar É no mesmo lugar É no mesmo lugar Tá falando que não Tá falando que é, ele já falou que é Tá fazendo passar vergonha Erc Fala aí irmão Mas aí não tem nenhum suco aí não mano Nossa senhora, estourou ele Estourou ele, olha lá Ele não tornou o helicóptero Morreu Cadê o chefe? Cadê o chefe? Será que tá tendo vaga Do lado da ordem ainda velho? Caralho Tá bom ali ó, tá até correndo E esses caras chegando de carro, vou pedir eles Acho que é as mesmas É, é Ele corre rápido pra caralho E meninas, meninas Boa tarde Esse cara